O comando do 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco está reestruturando os comandos da sua região. Tenente-Coronel Heraldo, comandante do batalhão, explica que essas mudanças são naturais. Nós temos dois oficiais, ou melhor, três oficiais que foram promovidos. O Tenente de Pauli foi promovido ao posto de capitão, foi indicado ao posto de capitão, e o Tenente Molli também foi indicado ao posto de capitão. E estamos esperando nos próximos dias que o governador assine esse decreto para que se efetive essa promoção deles. E, consequentemente, eles deverão atuar em áreas que o posto exige a função de um capitão. Então, nós temos algumas mudanças em relação à estrutura organizacional dos oficiais do batalhão, onde o Tenente Molli passa a ser o comandante da 3ª Companhia de Coronel Vivida. E, saindo, sendo assinado o decreto, ele já permanece lá. O Tenente Zago, há algum tempo, que era comandante da companhia lá, ele já tinha uma vontade de vir para a série do batalhão. E, com essa brecha que houve, com essa vaga aqui dele, nós trouxemos ele para cá. Ele é um policial muito bom, que desenvolve um serviço muito bom em Coronel Vivida. É de extrema confiança nossa do comando do batalhão. E ele veio aqui para ser chefe do setor de inteligência do 3º Batalhão. O comandante revela outras mudanças. O Tenente de Paulo deve exercer uma função de capitão. Provavelmente, vá até Palmas e exercer essa função de capitão. Temos outras alterações também em relação a uma evolução natural da profissão de cada integrante que temos aqui. O Tenente Quinato, comandante da Rotam, também um excelente policial. Teve uma vivência muito grande ali em relação à Rotam. Não só como oficial, mas também como praça, como soldado ali. Trabalhou muito tempo. Vinha desempenhando uma função muito boa ali. É um trabalho muito bom, de extrema confiança do comando, porque a Rotam, Rocam e o Canil são tropas de confiança do comando do batalhão. E ele vem exercendo essa profissão e ele quer, digamos assim, alçar novos caminhos. E está indo compor junto com o Tenente Mori a companhia de Coronel Vivida. Mais precisamente, ele vai ficar em Chopinzinho. Consequentemente, o Tenente de Chopinzinho também já tinha uma pretensão de vir para a sede do batalhão. Então, abrindo essa questão aí, ele vem para a Rotam também exercer as funções ali. É um local que pode se desenvolver muito, né? Atividade de polícia militar. Ele vem com um grande esforço e também com uma grande vontade de trabalhar. E devemos continuar no mesmo ritmo que nós vemos dentro do batalhão e dentro das funções que nós temos aqui. Na 12ª Companhia de Polícia Militar Independente de Palmas, que atende ainda os municípios de Mangueirinha, Mariópolis, Clevelande e Coronel Domingos Soares, também terá no seu comando novidade. O major deve assumir este posto. Palmas é uma região muito importante do sudoeste do estado. Muito importante para o batalhão. Tanto é tão importante para a Polícia Militar que se tornou a 12ª Companhia Independente de Polícia Militar. E, consequentemente, deveremos ter um major como comandante, uma pessoa mais experiente e com mais vivência de Polícia Militar, que vai lá alçar, digamos assim, outros rumos à região de Palmas. O Capitão Bueno, uma pessoa muito bem querida, um excelente profissional na área de Palmas, está lá quase três anos já exercendo as suas atividades lá. Ele tem, desde um tempo para cá, uma vontade de vir para Pato Branco. Então, consequentemente, ele deverá vir para a sede do batalhão.